Eu fiquei sabendo que você teve uma treta com uma modelo que até hoje tá fazendo muito sucesso. Você e todo mundo. Você não teve uma treta com a Naomi? Ter uma treta com a Naomi... Coloca a foto da Naomi. Ter uma treta com a Naomi não tem problema. Agora, ter uma treta com a Naomi durante um desfile, sendo o namorado dela, Mike Tyson, sentada na primeira fila, no auge dele antes de ser preso, é um problema. É, é. É. Não adianta ser faixa preta de Gigi, isso não adianta... Pindamonha nenhuma, só se fosse o Rickson que desafiou ele, porque senão eu vou te dizer uma coisa. Eu tô lá, ela ia desfilar, desfile o Terri Mugler, eu ia fazer a campanha do Terri Mugler. Lembra o Terri Mugler? Eu lembro o Terri Mugler, tinha aqueles ternos coloridos com o Greira. Nossa, sempre. Então, ele era um dos maiores estilistas de Paris. Aí, ela ia sair tipo com o Tiago Lacerda da televisão francesa, tá? E o cara atrasou. E como eu tava na próxima campanha, eu e o Thierry foi muito com a minha cara, ela falou, vai, vai, entra, entra com o Brasilinha, Brasilinha, Brasilinha. Vai, vai, e ela... Ela é. Não tava muito pura. Não tava. Não tava pura ela, não tava. Não tava com o coração puro naquele momento. Não, não, acho que ela não tava pura, não. Tá. Aí, aí, ela falou, vai, 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 vai. E foi meu primeiro desfile, tá? Tadinho. Nervoso, eu tinha tomado dois copos de vinho, tava ruim, porque eu não tava me entendendo. Com dois copos de vinho? Dois copos de vinho. Hoje, dois copos de vinho, não faz nada. Mas naquela época... Aí, eu segurei no braço dela. Que mandaram você ir, né? Segurei no braço dela. Vai, brinca com ela. Eu vou brincar como? Segurei aqui. Atenção, ela olhou pra mim e fez assim, ó. Posso fazer uma coisa não muito bonita aqui? Vai. Aí, eu mostrei... Tá vendo os cinco dedos? Você tira quatro aqui, foi o que eu mostrei pra ela, tá? No meio da passarela, no desfile mais famoso do mundo. Ixi. E ela, na ponta, ela voltou, quicando com toda a velocidade, fechou a mão. Que a Neon não é exatamente... Fechou a mão, mas eu... Eu fazia valetudo na época, né? Eu lutava. Na hora que ela fechou a mão, eu falei, Ih, caralho, você tá na vida sua, tá sua? Ela veio aqui, assim, ó. Não. Pau! Na hora que ela deu pau, eu só... Aí eu fiz assim pra ela ainda. Aí ela chegou lá. Calma. Quando eu chego no final, que você sai dali pra trocar de roupa correndo, tinham cinco caras segurando ela. É, Silva, esse é o filho... E o motherfucker... Começando a falar todas as palavras em inglês possíveis, que eu não vou repetir aqui. Aí tinha um brasileiro que falava, Tá nervosinha? Aí roçou, que trouxa. Né? E eu provocando ela. What are you talking about? O que você tá falando em inglês? What are you talking about? Be a man, seja homem. Eu falo, eu não, você é maluca, doidinha. O mais engraçado depois de tudo isso, cinco meses depois, a gente tava no Le Bandouche. Ah, uai, eu me levei. Le Bandouche cheguei, tava toda a mesa das modelos. Le Bandouche era uma boate em Paris que era um máximo. Sensacional. Festa do Gianni Versat, ainda vivo. Ah, essa aí eu ia sempre. Ele devia estar lá também. Festa do Gianni Versat, ainda vivo. Aí eu vi na mão e falei, Ai, meu Deus, eu vou embora da boate. Vou apanhar. Vou apanhar, né? Aí daqui a pouco, eu compreendei toda a mesa, ela... Hi. I am Naomi. E fez assim pra eu beijar a mão. Ela não lembrou. Aí eu falei, nossa, eu vou beijar a mão, ela vai me dar um soco na cara. Mas eu beijei a mão dela aqui, ó. Segurando aqui, porque se ela fosse dar um soco, eu segurei. Aí eu segurei assim, ó. Que medo. E ela não lembrou. Não lembrava quem eu era, gente. Ela não tava pura, não. Não lembrava, não lembrava. No dia do desfile, não lembrou. Pô, eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo pelo Mike Tassio, que tava na primeira fila, cara. Que medo, né? Eu saí por trás, desesperado, correndo. Ele apanhava dela, porque ela era estouradinha, viu? Não apanhava, não. Mas se apanhasse também, não sentia, né? Ela era estouradinha, né? Era o auge do Mike Tassio, cara. Eu tremia na base. Eu queria ir embora antes do desfile. Eu falei, vai acabar o desfile, o Mike Tassio vai me bater. Vem cá, e o Thierry Mugler não tentou te pegar, não? Porque aquele ali era pesado. Aí eu conheço aquela figura. Tinha um namorado que trabalhava pra ele. Ah, lá no meio da moda, todo mundo, né, cara? Mas aí começou a vazar que eu não era muito do... Você era da linha meninas. Que eu ficava mal-humorado, entendeu? Como é que lida quando o homem tenta te namorar e você... Eu tive uma situação complicada, tá? Eu conheci um cara muito legal. Pra começar, eu não falava pra ninguém que eu era modelo, porque eu era preconceituoso e bobo. Então, eu fiz uma amizade com um cara, numa boate uma vez, um próprio Le Bandouche. E eu morava do lado de Le Bandouche. Arrumar táxi em Paris de noite era impossível. Eu adorava aquela coisa. Lembra como era difícil arrumar táxi? Ótimo, é impossível. Então, aí eu conheci esse cara, ele tinha uns 40 anos, era um cara boa pinta pra caramba, bonitão. Ficamos amigos, pá, pá, pá. Ele perguntou, o que você faz aqui? Eu falei, estou estudando francês. E você? Ele falou, eu trabalho na multinacional, sou vice-presidente. Falei, legal. Ficamos melhores amigos. Melhores amigos. Pô, saímos juntos, saímos com duas amigas dele. Fomos jantar na... Ele morava quase de frente à Tourier. Ficamos um p*** num apartamento. Desculpa, num apartamento lindo. Lindíssimo. E aí, vamos na festa. Foi nesse dia. Vamos na festa do Johnny, vamos. Aí ele falou, vamos no japonês. Vamos no japonês. Não, aliás, eu vou pedir o japonês em casa, né? E... Você morava do lado do Brasil? Não, eu tava de carro. Eu tinha morado o carro em Paris. Aí depois a gente vai no teu carro. Falei, beleza. Chegou lá o tio japonês, bebemos uma garrafa e um pouco de saque. E aí, eu tava pra fazer o perfume do Yves Saint Laurent. Tá? Aí, poxa... Eu nem lembro mais como o nome desse cara. Ele já nem deve estar vivo mais. Não deve estar mais entre nós? Não. Ele já era cinquentão. Mas era um cara muito bonito. Aí o cara pegou, botou a mão na minha perna assim e falou... Não, eu cheguei no mesmo dia. Eu fui no prédio de São Laurent. Aí tinha um... Esse era um cast que vinha desde Nova York e ninguém pegou. Aí o Paris me chamou. Falei, gente, já fui. Não peguei, não passei, não vou. Acabei indo. Aí sobraram... Eram trezentos, cento e cinquenta. Sobraram vinte, sobraram três. Fui. Aí cheguei lá. O vice-presidente vai te ver. Quando eu olho... Não é esse cara que é meu melhor amigo? Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Oi? Hum. 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 Saí de lá, já liguei pra ele. Falei... Você é o próximo cara, tem dois. Vamos comemorar hoje na festa do dia de aniversário. Vamos encher a cara, vamos tomar todas ali. Vamos. Cheguei lá na casa dele com o japonês, páginas, todo mundo bebendo. Daqui a pouco ele meteu a mão na minha perna, assim, 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 e falou assim, ó. Pô, parabéns, ganhou, ganhou. Pô, você sabe que nada é de graça. E eu peguei a mão dele aqui, só peguei no polegar, né? Virei assim de lado, aqui assim, ó. Ah, não. Botei ele sentado de joelho. Fiz assim, falei, eu não vou te arrebentar porque vai dar problema pra mim. Eu fui embora. E aí parei no mexicano, poxa, tava deprimidaço. E peguei um amigo também, né? Não, e nunca tinha acontecido comigo uma coisa tão direta. Nunca aconteceu uma coisa direta, assim, de o cara vir com intenção. Aí eu tomei um negócio, aí eu falei, ah, vou nessa festa mesmo assim. Chegou lá aqui que eu vi, ele dançando com o cara que fez a campanha. Ele se agarrando os dois. Aí eu parei de ser modelo, liguei pros melhores amigos do Cury, na época, e um outro cara, falei, vamos pro Hawaii, vamos pegar onda? Vamos. E larguei a profissão. Não, e fora que você perdeu o amigo também, né? Eu tava. Que era o cara meio teu amigo. Era um cara de segmento curto, um cara brilhante, era um cara que passeou da Y1 na época. Enfim, foi isso. Mas isso acontece com as meninas muito, viu? É bom que vocês homens, às vezes, saibam que isso com as mulheres acontece muito. Sim, o famoso teste de sofá, é, é. Pra você, aconteceu uma vez? Pra mim, aconteceu umas 30. Eu tive uma história aí, numa emissora aí, que eu tava gravando. Ah, é? Conta. É, eu tava gravando aí, e aí passou, eu esqueci o microfone ligado, e eu tava conversando com o ator. Vem cá, que porcaria é essa do teste de sofá? Porque eu sei que esse diretor pegou esse cara, esse diretor pegou esse, esse diretor pegou esse, esse diretor pegou esse, só que o microfone tava ligado, a câmera também, e tavam todos os estúdios me vendo, porque eu tava começando. Entendeu? Aí daqui a pouco chega o diretor da Ana Savela e fala, Luciano, não se preocupe, você não é meu tipo, eu adoro mulher. E aí eu fiquei um pouco queimado na emissora, né? Como o cara, porque eu falei que se acontecesse comigo ia quebrar os dois braços do cara, que se ele precisasse do banheiro ele ia ter que pedir ajuda. Ai, ai. Eu era lutador, eu não tava acostumado a ver, eu não tenho preconceito nenhum, mas naquela época eu era muito fechado. Pô, você conhece minha família, nós éramos de uma família judaica, conservadora, e eu nunca tinha visto, e o meu meio, eu não via ninguém. E o problema não é nem passar a cantar, o problema é ir pra cima, né? Pode até falar, ó, você tá afim de jantar, eu acho que até acontece. Sim, o pessoal joga verde, joga verde, come muitos braços. Não, joga jantar, tudo bem, mas o problema é chegar no seu espaço, né? Sim, é só você não dar entrada, mas tem gente que passa do limite aí. Se alguém fala, ó, vem cá, eu falo, não, não é muito a minha praia, tá tudo certo, fica pra próxima, o problema é... Não, esse negócio de ficar pra próxima, eu não falo, não. Não, fica pra próxima no jantar, é melhor não. Eu aprendi uma coisa muito interessante com meu pai, eu brinco muito, mas você não mistura trabalho com relações pessoais, jamais. É melhor eu não falar nada, vamos pular essa chanta. Ih, foi encargado! Gente, desculpa, eu acabei de dar o fora do ano. Mas você se apaixonou antes de ser contratado, então não tem nada a ver. 16 anos, não, eu me apaixonei depois de ser contratada, bem depois. Tchau, gente. E eu ainda queria ser contratado pela RedeTV. Não, não, eu já trabalhava aqui, aí me apaixonei, acontece. Acontece, mas eu tô dizendo... Eu entendi o que você tá falando. Ai, que merda, não tem jeito. Agora vamos falar um pouco da Beth, não, mas tô tudo certo, deu super certo. Desculpa, Marcelo, foi sem intenção. Não tem uma coisa, 16 anos é porque tava escrito nas estrelas, né? 16 anos, então tá tudo certo, valeu a pena. Temos aí o nosso filho lindo, maravilhoso. Sim! Aquele papo num deu certo, claro que deu certo. Pô, 16 anos? Claro que deu certo. Com Instagram? Você tem um fruto lindo, deu certo até o certo tempo, deu certo. Acho que todos os relacionamentos dão certo, até uma data de inspiração, é isso? Com certeza. Uma data de inspiração, amor, é só quando eu... Quantos anos vocês estão casados? Sete, fazendo oito. Então a gente conversa daqui dez, que nem eu e o Marcelo. Eu vou ficar até 126 anos. E o pior é que hoje em dia vive longa, então você vai ver, né? Quando eu tiver com 126, eu vou arrumar duas gatinhas de 90, entendeu? E aí a gente separa. Obrigado, eu vi isso, né?